O programa de atletas de alto rendimento foi concebido para melhorar a representação militar brasileira nas competições desportivas militares. Antes desse programa, nós tínhamos uns resultados isolados de atletas expoentes, mas não um resultado consistente das forças armadas nos campeonatos, principalmente são organizados pelo Conselho Internacional de Esporte Militar. Quando decidimos fazer no Brasil os Jogos Mundiais Militares, pensamos como é que nós podemos melhorar a nossa representação e se pensamos a exemplo do que existe em outros países nesse programa. Com isso, fomos em primeiro lugar no Rio em 2011 e fomos em segundo lugar na Coreia em 2015. Tenho muito orgulho de representar as forças armadas e foi esse motivo que me levou a fazer essa inscrição, entrar como atleta de judô, representar a nossa nação e um dos outros motivos, pelo benefício do programa. Não só com a situação financeira, mas com toda a estrutura, com todos os profissionais qualificados, que nos auxilia nos nossos bastidores para que a gente possa, nós atletas, representar muito bem o nosso país. Eu e a Bárbara, especificamente, a gente está no programa já tem um ano. E nesse ano a gente teve todo o apoio, toda a estrutura que a gente precisou, da marinha no caso, mas a gente pôde usar todas as instalações, tanto da aeronáutica como do exército. A gente tem uma ajuda que é um salário, como terceiro sargento mesmo. Isso ajuda mesmo, é necessário para viagem, custos com suplemento. Então é grande o número de itens que se faz necessário. Pretendemos, no planejamento que fizemos de projeção, de maturação do programa, justamente no programa, novos atletas entraram, foram substituídos, novas modalidades, sempre nesse trabalho de amadurecer e atingirmos o nível de excelência que a gente entende que hoje atingimos. Tchau. Tchau. Obrigado.